Ei, psiu! Você quer viajar pra bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Eu quero! Então vem ouvir essa história! Oi! Aqui é a Thais Maruoka! E hoje eu vou contar pra vocês a história de mais uma mulher que existiu de verdade. A cantora Elza Soares. Já ouviu falar nela? Então se prepara que agora você vai conhecer a história dessa mulher contada em forma poética em Cordel. Eu vou te contar uma história agora na atenção Que começa aqui no meio da palma da tua mão Da tua mão, da tua mão Já fiz poemas falando de lagos, rios e mares Já cantei serras, florestas e interessantes lugares Falei de crentes e ateus Mas agora os versos meus serão sobre Elza Soares Já cantei os militares e a família brasileira Cantei a democracia e a legião estrangeira Mas agora os meus cantares serão sobre Elza Soares Grande artista brasileira Cantei a gente guerreira que o destino arrebatou Cantei quem partiu querendo voltar, mas nunca voltou Mas vou falar nesse instante sobre o legado importante que Elza Soares deixou Como cantora, encantou e se tornou conhecida Patrimônio cultural pelos fãs muito querida Essa grande brasileira construiu linda carreira com arte comprometida Teve uma infância sofrida Parecia frágil planta Mas venceu barreiras Pois um forte não se aquebranta Cantar foi o seu serviço Residindo no cortiço No bairro da Água Santa O que admira e espanta É que ela muito sofreu Casou-se a primeira vez Mas seu mundo escureceu Pois dentro de poucos anos Sofreu grandes desenganos Já que o marido morreu Mas não se comprometeu E sempre reagiu bem Foi lutando Foi crescendo Sem ajuda de ninguém Seu bairro Que era Água Santa Cresceu como cresce a planta E virou o Vila Vintém Seus genitores? Pois bem Eu digo com precisão O pai Avelino Gomes Viveu batendo cartão A mãe era lavadeira Que eu considero guerreira Maria da Conceição Elza teve um coração Marcado por grande dor O seu destino Foi tão inimigo e traidor Que sem estar preparada Foi pelo pai obrigada A se casar sem amor Seu pai Um trabalhador Quis colocá-la no trilho Ela levava uma vida Descontrolada Sem brilho Para sua infelicidade Com 13 anos de idade Casou-se E já teve um filho Garrincha Atleta Andarilho Bem mais tarde A recompôs Apaixonado por ela Não quis deixar Para depois Teve por essa menina Uma paixão clandestina Na Copa Em 62 O comentário depois Começou a se espalhar Que o craque trocou a bola E os gramados pelo bar Ela, muito apaixonada Foi tida como a culpada De o jogador fracassar Sofreu muito Para chegar ao lugar mais desejado Todo artista Para vencer Primeiro sofre um bocado Partiu para a eternidade Com 91 de idade Deixando um grande legado Um nome imortalizado Elza Para o mundo deixou Venceu muitos obstáculos Para chegar onde chegou Para ser feliz e vencer Elza teve que sofrer O que nunca imaginou Um grande prêmio ganhou Conseguindo muita fama Ari Barroso Lhe deu uma chance Em seu programa Foi longamente aplaudida Cantando Desinibida O bom samba Canção Lama A gente não se programa Nem sabe a hora e a vez Para aumentar a sua dor Veja o destino que fez Além das dores que tinha O seu filho Garrinchinha Morreu em 86 Caiu do palco uma vez Onde chegou para cantar Com um impacto A coluna quase saiu do lugar Para sua infelicidade Perdeu a mobilidade Na hora de caminhar A sua história exemplar Merece nossa atenção Cantou nos palcos Nas rádios Brilhou na televisão Morreu Numa quinta-feira Quem teve a sua carreira Recheada de aflição Foi ela Grande paixão No Brasil E no estrangeiro Em 2022 Dia 20 de janeiro O que a gente não previa Elza acabou-se No dia Do seu santo padroeiro Houve mais de um companheiro Para essa cara metade Desgosto Dor e agressão Ela teve em quantidade Dos três que ela adquiriu Nenhum deles construiu A sua felicidade Uma mulher de verdade Com um destino adverso Em 2000 Ganhou em Londres Vou relatar neste verso Com a fama ao seu redor O título de A melhor cantora do universo Minha voz Uso pra dizer O que se cai Sei que o meu verso É disperso Pra louvar o seu talento O que faltava de apoio Sobrava de engajamento Eu fiquei feliz Porque em Londres A IBC A apoiou 100% Depois do seu passamento Uma saudade imortal Dominou seus parentes Dos bairros Pra capital Entre noites e manhãs O luto atingiu os fãs De uma maneira geral Amou muito o carnaval Viu sua escola vencer Mocidade independente Foi que a soube acolher Era a escola vencendo E Elza Soares dizendo Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro é feito de samba De samba De samba Pra gente sambar Ninguém consegue esquecer Quem nos deu tanta alegria Suportou humilhação Desprezo Dor e agonia Só teve felicidade Quando foi da mocidade Madrinha de bateria Elza Da música Vivia Mas tinha vida agitada Chorou quando viu a filha Dilma sendo sequestrada Foi muito que se indispôs Pois só 30 anos depois Ela foi reencontrada Hoje Elza está sepultada Na zona oeste do rio Depois que perdeu pra morte No mais duro desafio Por não ter dó de ninguém Na hora que a morte vem Não adianta desvio Ou no calor Ou no frio Ela vem causando espanto Corpo, origem, meio e fim Riso e graça Dor e pranto Vida da rua para o lar E o morto O único lugar Pra ele É o campo santo Foi Elza O maior encanto Que encanta os seres humanos Mas a morte Estava sempre Desmoronando Seus planos Em 2015 O seu filho Gilson faleceu Com 59 anos Foi irmã dos africanos Posso fazer propaganda Respeitou muito O seu povo Do jeito Que a vida manda Amava tudo de lá Sincretismo e orixá Oxó, Seogun e Umbanda Por onde é que Elza anda? Sei que a resposta não vem A carne desceu pra cova A alma foi pro além Numa certeira partida Como é outra vida? Disso não sabe ninguém Elza cantou muito bem Teve uma voz educada Samba, canção, bossa nova Não ficou devendo nada Descanse em paz por aí Uma vez que por aqui Já concluiu a jornada Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo junto Com meu sangue Muito linda essa história, né? A trajetória da Elza Soares E todas as músicas dela também Esse texto tá no livro Mulheres Negras Inspiradoras Escrita por Moreira de Acopiara A editora é a Príncipes Em outros episódios Eu vou trazer histórias De outras mulheres Que tem aqui nesse livro também Pra vocês poderem conhecer Agora a gente vai ouvir a mensagem De três ouvintes Aqui do podcast E um deles Nem é uma pessoa, hein? Olha que curioso Vamos ver quem é? Os três ouvintes São a Rosa O Caco E a Maia Vamos lá? Oi, Thaís Maruoka Eu sou a Rosa Eu tenho seis anos Eu ainda tô curtindo As suas historinhas Eu tô seguindo você No podcast Beijo Oi, Thaís Maruoka Eu sou o Caco Banhana O macaco de pelúcia da Rosa Eu tenho um ano Também gosto muito De ouvir as suas histórias De podcast Te ouço todo dia Já assisti várias vezes As historinhas E a que eu mais gosto Mais gosto É a do menino Que tava procurando coisa Por todas as partes Beijos Tchau Rosa Que bom saber Que você começou A ouvir o nosso podcast Seja muito bem-vinda Já faz um tempinho Que você tá aqui Mas você é uma das mais novas, né? Então seja muito bem-vinda Fiquem muito felizes Em saber que você gosta Das nossas historinhas E que a gente te alegra Levando muita imaginação Pra dentro da sua casa Adorei conhecer o Caco O seu bichinho de estimação É um macaco Adorei o nome dele E já tô imaginando ele aqui Marronzinho Com o rabo bem grandão Hum, será que ele é assim? Fiquei já curiosa Pra conhecer vocês dois Obrigada por ouvirem O nosso podcast Um beijo bem grande Pra vocês E agora a gente vai ouvir A mensagem da Maia Oi, eu sou a Maia Eu tenho cinco anos Eu gosto da historinha O macaco mal molado Um beijo Oi, Maia Você viu que você tem o mesmo nome Da minha filha E você adora uma historinha Que a minha outra filha adora Que a Ináe adora Esse macaco mal-humorado E olha como temos Mais uma coincidência aqui Acabamos de receber Uma mensagem De um macaco Que é o bichinho De peluça da rosa E a história que você mais gosta É sobre um macaco também Nossa senhora Tá cheia de macaco Nessa mensagem aqui Maia, muito obrigada Pela sua mensagem Pelo seu carinho E espero que você continue Ouvindo muitas historinhas nossas Um beijo bem grande Pra vocês Se vocês ainda não seguem A gente no Instagram Vai lá É arroba Vem ouvir essa história Por lá a gente também coloca As historinhas Pra vocês ouvirem E se vocês pais Mães e responsáveis Ainda não conhecem O meu outro podcast Vai lá É em casa A gente conversa Tem 100 episódios Já gravados Faz um tempinho Que eles estão lá Sobre vários assuntos diversos De maternidade Educação não violenta Infância livre Tipos de pedagogia Tem muito assunto legal Que eu sempre entrevisto Alguém diferente Trazendo informações Bem importantes Pra vocês E se ainda não Me segue também No Instagram É arroba Thais Maruoka Por lá eu também Compartilho um pouco Do nosso dia a dia E trago Algumas informações Importantes Sobre criação Um beijo Bem grande pra vocês E até a próxima historinha Tchau Esse podcast É apresentado Por Toribá Para outros programas Acesse Toribá Comunicação .com.br E GIANGO .com.br .com.br